Nasci o filho mais novo, foi quando tudo se iniciou pra mim Num estúdio no quarto, fim de 2008, parecia que não, mas sabia que sim Mano, vai sair igual sua cara, porque eu chego aqui, mustache tem a navalha E tipo assim mano, eu tô pinto e uma muralha E a sua cara eu vou cortar porque o bagulho é foda Porque cê sabe mano, nós chega e já incomoda Tá vendo por isso que eu faço rap contra tempo É muralha, é frangueira igual goleiro do pra vendo Então cê tá ligado que o badu e é muito foda Vou mostrando que o rap vai além de cultura e moda Sabe que eu faço moleque aqui no confasso Matando a lã que não passa nem de um compasso Porque cê tá ligado meu mano, cê é escroto Eu faço rap direito, olha que eu sou canhoto Acala a boca, eu sou assulto E eu vou terminar igual o goleiro Bruno Porque cê sai morto, aqui não é tudo Você tá ligado, chapa, cê passa suporto Na moral mano, cê manda mal Nem vou falar que cê não encaixa aqui na instrumental Foi convocado, chapa, passa que viagem Porque trazer o PKB aqui é uma puta sacanagem Só que cê tá ligado mano, eu já conquisto agora E você trouxe o Diego, eu sou o cavalo de Troia Otário, se fudeu eu ia aqui, eu vou falar Eu esqueci que cê tava aqui, por isso nem vou te atacar Cavalo de Troia, já chego no combate Caralho, esse vírus danada, eu tenho a vaste Então, cê tá ligado não no que eu faço aqui no vídeo Igual o Bruno, corre qual ele diz assim A vaste chapa, cê é demente Então melhor usa ele, porque a ameaça tá na sua frente Barulho pra você, por isso nem vou te atacar Você tá ligado, chapa, rima no sigilo Pronto, acabou Faça barulho família, faça barulho Pelo jeito cês acordaram né Agora é o seguinte, quem tiver mais barulho está na próxima fase Tá na mão de vocês, vocês ouviram, vocês se viram Barulho para Mustache Por enquanto Mustache está na próxima fase É esse cara Barulho para Gaflow Não está mais Barulho para a F-19 Por vocês, por enquanto Gaflow e a F-19 Mustache, até a próxima, muito obrigado Com vocês Barulho para Gaflow Botou para um, não vota para o outro Barulho para a F-19 Gaflow está na próxima